Música É rapaziada, beleza? Falenzão aqui na área Vou jogar hoje num dos modos aqui que eu achei muito interessante no site da Gamers Club Que me chamou a atenção, que é o modo Battle Royale Inclusive tem 16 pessoas jogando aqui agora Pra participar da Gamers Club é bastante simples, basta entrar no site da GamersClub.com.br Logar com a sua Steam, baixar o Antichit da Gamers Club aqui Com o Antichit aberto você pode vir e entrar em todos os servidores aqui Você tem alguns benefícios caso você queira se inscrever na Gamers Club Mas eu vou falar sobre isso no final do vídeo Por enquanto vamos lá, que você pode jogar sem gastar nada Só entrando no site da Gamers Club pra você conhecer E aí gostando você pode virar um membro depois pra ter mais e mais benefícios, beleza? Então vamos aqui, eu cliquei aqui no jogar agora Eu vim na opção servidores diversos Reparem que tem outros modos aqui também E eu vou aqui na parte do Outros Cliquei em Outros, aqui tem vários tipos de servidores Eu vou aqui no Battle Royale Vamos entrar nesse daqui, ó Servidor que tem 27 pessoas, que é o BR Flood Tá, vou clicar aqui pra ele abrir meu CS E bora pro jogo, vai fazer tudo pra mim sozinho É claro que na primeira vez que você for entrar no servidor Vai demorar um tempinho pra entrar Porque tem bastante coisa pra baixar Esses modos customizáveis, eles costumam ter algumas coisas a mais Aqui estou eu, vamos tentar entender Primeira vez que eu jogo esse modo, hein Fala rapaziada, como é que funciona esse modo aqui, hein? Ô, muita gente falando ao mesmo tempo aí, deixa só eu falar Beleza? Como é que funciona esse modo aí, Lua? Explica pra nós É moleque Ô, me explica como é que funciona esse modo, galera Pelo amor de Deus Eu explico, eu explico, é bem legal Olha só, você vai nascer numa cabine Tá E você tem que tentar ser o último a sobreviver E tipo assim, você vai pegando as armas que vai rolando em cada fasezinho E de fase em fase vai subir a água e vai tentar te matar Então você tem que sair Entendi, a água mata então Beleza Valeu, valeu, valeu Eu vou ganhar, hein? Eu vou ganhar e me segura, hein? Vamos que vai, vamos que vai, molecada Os caras ficam doidos Bora, vamos concentrar Ah, eu tô de brincadeira não, galera Tô de brincadeira aqui não Tenho uma reputação a zelar Vamos ganhar esse negócio Vou trocar pra USP Começo de USP, descendo o elevador aqui numa boa Como quem não quer nada Cada um nasce num lugar Lembra muito o modo do PUBG, né? Mesma ideia do Battle Royale, do H1Z1 Nesses modos aqui, ó Então cada vez que a gente vai avançando Acho que a gente vai encontrar uma arma melhor, velho Vamos lá, vamos ver o que a gente acha aqui Aí lembrando que a água, depois de um tempo Ela vai afunilando a galera Arma, 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 arma Nada de arma Tá, que pariu, moleque Cadê as armas? Ó, deixei no cara, ó Tá falando inglês aqui A área pra ser inundada em 15 segundos 15 segundos Quero uma arma, velho Opa, peguei uma nova Mas esse aqui é muito ruim Esse aqui é só mais de perto Quanto mais pra dentro você for Eu acho que melhores são as armas, cara Posso estar enganado, mas Ó, e tem inimigo ali, velho Ah, moleque Tico Barroso segurou Vamos scout agora Puta vida, esse modo tá muito louco, velho Ó, caiu a arma aqui, hein Acho que se passar por cima Ah, não Passaram a WP do verdadeiro Me respeita, ó Aqui em cima tem a WP, galera Essa que é a verdade Cheguei nas AWs, velho Ó, tá indo dando a parada Puta que... Peguei o Inish Me segura Não 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 Cara Foi boa a tentativa ou não? Foi boa a tentativa minha? Próximo eu vou ganhar, hein É nóis, meu querido Tamo junto, tamo junto, galera Infelizmente, ó Vou focar no jogo Daqui a pouco eu volto aí Depois que eu ganhar Vamos ganhar, vamos ganhar esse negócio, velho Moleque cara tá em peso aqui Jogando Battle Royale É um modo divertido mesmo, cara Muito legal esse modo Ó, os caras tão perto um do outro, hein Tão perto, tão perto Opa, achou Achou, achou Boa Muito boa, boa E aqui, ó Parabéns, moleque Mandou, mandou, mandou Eu acho legal Porque, sendo bem sincero Eu acho a engine do CSGO Muito louca Eu acho que os tiros pegam bem e tal Você sabe quando você tá acertando o tiro ou não Já a gente diz quando tem um probleminha ou outro Mas eu acho bem bacana Então Essa ideia, né Do PUBG Do H1-Z1 Trazendo isso pro CS Eu acho que fica muito legal Essa ideia é muito boa Ó, eu tô na zona 4 Ó, faca Só faca por enquanto É isso? Ah, moleque Só facola Vou cair fora daqui Como é que eu faço Se eu cair fora daqui? Zona 2 não posso entrar É, é nóis então, velho Vem, vem arrasta Então, vem Na faca Você sempre vai querer tentar Dar uma esquerda Esquerda e direita Mas tá mais rápido Do que tentar Dar duas direitas no cara Como é que eu saio daqui? Opa, abriu a zona 5, hein Vamos pra zona 5 Ah, moleque Respeita Ó, zona 7 Vai ser eletrificada Respeita o verdadeiro Seria legal se tivesse como Curar a vida, né A zona 7 vai ser eletrificada A galera tem que sair daqui, ó Pedala, SXX Eu não tô na zona 1 não, né Eu acho que não Espera que não seja a minha zona Senão eu vou morrer eletrificada Zona 1 já foi Oh Nããããããão Era o kill do round, cara Era o kill do round, galera Era o kill do round, cara Matei 5 Foi o que mais matei esse round Mas não ganhei, velho Não acredito, velho Zona 1 Sniper... Opa! Sniper Rifles! Sniper Rifles, vambora! Aqui é só a W, hein? Só a W... Toma aí, Kelvin! Toma aí, Kelvin! Deve ter um naquele campo direito ainda, se ele não morreu. É pra ter mais um cara vivo aqui, se ninguém matou ele. Tô caindo fora! A zona 7 vai ser eletrificada. Não! Nas costas, velho! É, velho, esse jogo é sobrevivência, né, galera? Não pode esquecer disso, velho. Ficar procurando muito, você fica à mercê do destino. Achou? Boa! Mandou bem ali! Caiu até uma caixinha ali. Mandou bem. Vambora! Zona 2, Shotguns. De novo, foi o que eu falei aquela hora. Bora, 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 bora! Headshot! Que susto, cara. Achei que fosse o cara ali, velho. Eu vou cair fora daqui. Cair pra Scout. Não! O cara tava de AW, cara! Puta vida, Luan! Eu tô sentindo que eu vou camperar mais na próxima, velho, velho. Vou apelar. Servidor tá liso, hein? 20 de ping, galera. Tá liso o negócio, velho. Variação baixinha. É muito difícil ter servidor com muita gente assim, com qualidade, velho. Sendo sincero. Até por isso que você tá com 64 tick rate aqui. Servidor com muita gente assim, fica muito pesado. Ó, Shotgun 7 também. Essa aqui é pra ganhar, hein, galera. O cara lá. O cara lá. Deu aquela agachadinha marota pra ele perder a mira. Pedala. Abriu os negócios aqui, velho. Ficando esperto. Sabia que isso era passar aqui. Outro aqui. Ficar esperto do teleporte. A zona 7 vai ser letrificada. Preciso cair fora. Preciso cair fora daqui, velho. Falou, mano. O bagulho vai ser letrificado. Aí você fica aí se quiser, velho. Eu não lembro pra qual zona eu entrei só. Falta pouco, hein, galera. Só falta dois. Eu não sei qual zona eu tô. Assim que eu falar que vai... A zona 1 vai ser letrificada. Eu vou pra zona 2, então. Falou. Zona 2 tá suave. Peguei, peguei o Jotts. Vai, Jotts. Você acha que tá marotando, velho? Vem na minha, velho. O cara lá, o cara lá, o cara lá, o cara lá. Não dá pra acertar o cara ali não, velho. Vou cair fora daqui. Fazer uma 5 agora. Oh, tiro. Pipoco. Tomando. Tomando. Não, 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 não. Essa aqui tá sendo letrificada. Corre, Fallen. Corre, Fallen. Sai vazado. Tô vivo. Vou pra zona 1, então. Vamos pra zona 4. O que que tem na zona 4? Faca? Na zona 4 é faca, velho. O cara aqui. Só que eu não tenho HP, velho. Eu não tenho HP pra brigar com ele aqui, velho. Eu vou pra outra zona, velho. A 3, a 4 e a 2. 4 e a 2. 4 e a 2, galera. Eu quero sair fora. 4 e a 2. Falou. Eu não tenho HP pra brigar com ele lá. De faca. É... Tray hard, moleque. Vem, beneide, safado! NOOOOOO Mandou, mandou bem, mandou bem Foguei na próxima Então, galera, passei perto Faltou um x1, cara Quem quiser brigar aqui é na faca, hein Vem Fora que eu vou tomar muito dano aqui brigando com esse cara, véi Essa que é a verdade, véi Falou? Ah, não, fudeu Sai vazado, falem Ah, é pistola, aqui é pistola Ah, meu Deus Morri Tô vivo, galera, tô vivo Ah, não, pistola não Não foi legal entrar nesse negócio Não foi legal entrar ali, véi Ai, meu Deus, cara Puta vida, cara Eu tenho matado bem, cara Mas tá faltando aquele kill chave, né Aquele kill pra finalizar, véi Bora, vai, hein, galera Não é possível, véi Não é possível Eagle, vamo que vamo Let the battle begin Não sei o que eu tava morto, véi Nasce muita gente nesse pistola, véi Cê é louco Eu não vou mudar de zona, não, véi Tô bem tranquilo aqui Ó, zoom de atorpeira à minha direita aqui Pouco, vai sair uns caras pra cá Ah, tem proteção, eu acho, cara Tem proteção, tem proteção Dei realme no cara, véi Acho que tem proteção quando sai do gate, véi Tá explicado Não pode atirar, então Tem proteção quando sai do gate Acabei sendo operado, véi Brincadeira, véi Puta vida Os caras que ganham nesse jogo São lendas, véi Tá mais difícil do que eu imaginava, véi Quero pegar aquele level das Colts lá, véi Que lá consigo fazer mais diferença Opa Caiu com a menina, hein Esse aqui é bom Na zona 5 tem os rifles O cara tava lá, galera Zona 5 é o canal, hein Fudeu Não foi pouco, não NÃO Sabia, cara Tá muito difícil, véi Será que eu não consigo ganhar uma partidinha, galera? Só que tá mais difícil que o Major, véi Major já ganhei dois Aqui não ganhei nenhum ainda Última chance vinha, hein Última chance, piso Não vou desistir O homem tem que saber quando não consegue, véi Vamo botar uma pressão, vê se funciona Sniper de novo, véi Pelo menos é o que eu saí viva, né Do duelo aqui com a galera Chutei o zoom dele Despartei outro cara lá no canto ainda Quero ir na zona 5, véi Zona 5, zona 5 Zona 7 Zona 3 Zona 5 Zona 5 tá no canto lá Ó, o cara tá com proteção, véi Corri O cara tá com proteção Desisto, galera Desisto Não pode ficar moscando nos gates Ou tem que se esconder Ou tem que cair fora Até esperei um tempo Mas não deu Então é isso, galera Você tenta a sua sorte lá depois No modo Battle Royale na Gamers Club E me diz se você conseguiu ganhar Faça inveja pra mim Porque eu não consegui ganhar, cara Essa que é a verdade Inspirou o meu tempo aqui Tá bom o tempo na house E eu não ganhei o Battle Royale Mas enfim É um modo bem legal Pera que você goste E agora eu vou entrar aqui Ó, na parte das assinaturas Pra te mostrar os benefícios De você virar um membro Plus ou Premium Tá, basicamente os dois São as mesmas coisas O que muda é o evento E as aulas Então quem quer jogar campeonato Tem que assinar o Premium Tem vários campeonatos Semanais e mensais E algumas ligas bem legais Pra você jogar Bastante campeonato bacana Aqui na aba campeonato Você pode dar uma olhada Tudo que tá rolando aqui Encontra o torneio ideal pra você Faça a inscrição Agora é só meter bala Então tem bastante campeonato Aqui rolando Campeonato que rola toda semana E tudo mais Tem bastante coisa E tem as aulas da Games Academy Que você pode assistir Um monte de aula competitiva Pra você melhorar o seu jogo Sua noção de game Então você assinando lá Você tem acesso aqui As aulas também Da Games Academy Tem uma série de aulas aqui Que o Gil tem feito Tem um monte de aulas aqui Eu já gravei E algumas que eu vou postando também Beleza? Então se você não tiver interessado Em campeonatos Não tá muito afim de aula Entre no modo Plus Pra você ter acesso As estatísticas aqui na Gamers Club Que é essa nova feature Da Gamers Club Super legal Vamos até dar uma olhada aqui Posso não ter ganho viu Mas no modo Battle Royale Olha como é que eu tô Monstro 3.22 de KD Nem o Code tem isso Na KD.org Tô um monstro aqui nesse modo Ele mostra tudo que você fez Quanto tempo você jogou 24 minutos Se eu não venci Eu quero ver alguém ganhar Com menos tempo que eu 4 assistências Onde eu tenho atirado nos caras E tudo mais Esse negócio ficou muito legal Com essas estatísticas Então você tem acesso a isso Você tem acesso a vagas reservadas Então fale Tô com pouco tempo Eu quero chegar entrando Vou jogar já Não precisa esperar ninguém Já vai tirar alguém Que não é Plus Já vai chegar com tudo Medalha Premium Você tem acesso aqui Algumas medalhas no seu perfil E tudo mais Conexão direta nos servidores Descontos Premiações E algumas outras coisas Que vão sair também Tem algumas medalhas aqui Tá vendo? Membro Premium Comportamento positivo Já conquistou o vídeo 5 vitórias Encontro das lendas Eu fui Então você ganha a medalha aqui Pro Premium No seu perfil também Beleza? Então recomendo vocês Vindo jogar aqui na Gamers Club Com a gente Um abraço galera Espero que tenham gostado do vídeo Se você gostou Deixe comentários Conte quando você ganhar O Battle Royale Lá no Twitter E também Não esqueça de se inscrever no canal Valeu!